Estamos de volta com o programa da Comunidade. Eu estou vendo os coraçõezinhos espocando por aqui. É, é a promoção O Tempero do Amor. Neste mês que o amor está no ar, Sazon vai dar um tempero especial aos enamorados. Este mês, os melhores pratos escolhidos na semana concorrerão ao super prêmio no final do mês. Para participar é muito fácil. Basta você enviar uma foto do seu prato com uma frase criativa com as palavras Sazon e Amor. A frase mais criativa e o prato mais bonito da semana vai ganhar uma super cesta com produtos Ajinomoto. E disso você já sabe. E no fim do mês nós teremos uma batalha de chefes. Os melhores pratos escolhidos serão degustados aqui no programa. Eu vou também experimentar, viu? O melhor prato vai ganhar um fim de semana com tudo pago com acompanhante para o Golf Resort. Amazon Golf Resort. O final de semana com tudo pago para o Amazon Golf Resort. Para você e seu amor. No segundo lugar, uma cesta especial recheada de chocolates garoto. E para o terceiro lugar, uma super cesta com temperos Ajinomoto. E aí você já sabe. Todas as semanas você continua concorrendo aos kits semanais que você já conhece. Só que tem mais uma coisa legal. Você vai concorrer também a um par de ingressos para o cinema. Então presta atenção. Sazon, o tempero do amor. É muito show, né? Walter, é contigo. Valeu, Marcinha. É comigo mesmo. Agora são 11 horas e 30 minutos. Um bom dia para você de casa. Você que acompanha diariamente aqui o programa da comunidade. Você, meu amigo. É no Distrito Industrial. Você que está aí no interior acompanhando o nosso programa. Agora é hora do esporte aqui dentro do Agora ao vivo. É com você, Fadu. Olá, muito bom dia. Está no Alpódio, em Manaus, 11 horas e 31 minutos. Eu chamo aqui o Ilha D'Ângelo para comentar com a gente os destaques de hoje do programa. E a gente tem a participação, Ilha D'Ângelo, do Iranduba, que acabou ganhando com facilidade da equipe do Curitiba, ontem à noite, lá no Estado da Colina. A gente vai conferir e na volta você comenta. As duas equipes de futebol feminino começaram em campo se estudando. O time da região metropolitana de Manaus, as Guerreirinhas do Hulk, atacaram sem dó o forte time de Curitiba. Elas não deram folga para o time adversário, acertaram na rede, só que fora do gol. Na segunda tentativa, no meio da partida, quase sai o primeiro gol do Verdão. Em meio a tanto ataque, Elisa, camisa 10, não teve pena. Tirou a bola da goleira, que saiu do gol, driblou a adversária e marcou um golaço para o Iranduba. O Coritiba trabalhou na jogada, mas lá vem ela, no meio do campo. Elisa, tocou para sua parceira, devolveu para a camisa 10, que chutou direto para o gol. Iranduba 2, Curitiba 0. Ao retomar o campo, as meninas do Curitiba foram para cima, tentar recuperar e marcar o primeiro gol para o time. Mas elas não estavam com sorte. Em jogadas individuais, o Curitiba arriscava em longos lançamentos da bola pelo meio e pelas laterais. Mas não teve jeito. As meninas do Hulk não demoraram para ampliar o placar. O terceiro veio meio apertado. Aliviou quando chegou na Micaela e camisa 9, que não teve muito trabalho. O fim da partida ficou. Iranduba 3 e Curitiba 0. A artilheira da noite, a Elisa, ficou super contente com o resultado do jogo. É, o que vier é eu testando. Se entrar, entrou. Se não entrar, não entrou. 3 a 0 foi um bom placar, tá entendendo? Esperávamos um Curitiba que viesse mais para frente, mas vocês viram, o primeiro tempo eles ficaram esperando a gente. Fomos para cima, tá entendendo? E conseguimos um resultado positivo e vamos para o Aliança, sexta-feira, buscar mais uma vitória. Aí, o Leandro Ângelo, com facilidade, o Iranduba. Será que essa semifinal vai ser nossa? Ainda tem dois desafios. Exatamente. A equipe do Iranduba teve um grande resultado ontem, vencendo a equipe do Curitiba pelo placar de 3 a 0. Na sexta-feira, enfrenta a equipe do Alianca, de Goiânia. E no domingo, lembrando que esse jogo de domingo será às 9 horas da manhã, no estádio Ismael Benigno, lá no estádio da Colina, quando a equipe do Hulk da Amazônia vai enfrentar o time do Criciúma. O Iranduba que fez uma excelente campanha na primeira fase, a melhor campanha, diga-se de passagem. É, campanha invicta. E agora tem esses dois compromissos. Na sexta-feira, às 20 horas, enfrentando o Alianca de Goiânia. E no domingo, às 9 horas da manhã, no estádio da Colina, quando estará enfrentando o time do Criciúma. Certo, Willian. Ainda falando de futebol, a gente vai para o masculino agora, quando ontem o Nacional apresentou o último reforço para o campeonato, a Série D, que começa no domingo. Vamos conferir. O novo reforço do Nacional tem 32 anos, já jogou no Paissandu de Belém e agora veio de três temporadas no River do Piauí. Hoje o Nacional, pelo que eu pesquisei antes de vir, vi que estão contratando jogadores de qualidade, jogadores muito experientes. Então, acho que esse foi um dos motivos que eu acreditei, que realmente estão contratando jogadores que têm condições de brigar pelo acesso. E olha que o jogador já pode ser titular na próxima partida do clube. Vou começar a treinar com meus companheiros, se a documentação estiver tudo ok, aí vou estar dispostando o professor para poder já estrear. O Esquerdinha já é a décima contratação do Nacional, desde que o novo técnico assumiu o time. Agora eles vão se preparar e fazer os últimos treinos para a estreia na Série D. E a nossa meta é essa da Série C, né? Para nós, em dias, quem sabe, não estarmos lá em cima e poder fazer os maiores jogos, os maiores signos do Brasil. E a estreia do Nacional na Série D do Campeonato Brasileiro vai ser neste domingo contra o Genos de Rondônia. A partida vai ser na cidade de Porto Velho. E muita expectativa, então, para essa partida de domingo. E conosco aqui o professor Wagner Benazzi, treinador do Nacional. Muito obrigado por ter vindo, professor. Nesse elenco do Nacional ainda falta alguma peça para a estreia no domingo? É, ontem eu coloquei uma peça que faltava lá, chamada atenção. Mas eu continuo falando que falta. Enquanto não tiver um ataque definidor, um jogador definidor, nós temos sim, mas o tempo é muito curto ainda para a gente analisar todos eles. Mas é isso, se for possível trazer, tudo bem. Se não for também, logicamente, a gente já sabe que nós temos aí um bom grupo. Estou feliz com o que me trouxeram. O esquerda chegou ontem, já deu uma melhora no time. E a gente vai para esse jogo aí já sabendo que uma vitória seria um negócio muito bom para o nosso lado. E dar continuidade para a gente chegar no nosso objetivo, que todo mundo sabe o que é. Então, eu acho que a Série C, para nós, somos uns que vamos brigar por essa conquista. O Sr. Benaz, o Esquerdinha chega aí com essa experiência, um jogador que inclusive teve passagem pelo Fluminense do Rio de Janeiro. E com essa experiência de trazer o River também, da Série D, para a Série C. É um jogador que chega para ser o camisa 10 do Nacional? E falaram desse jogador o ano passado, sabe, no time que eu estava trabalhando e tal. E ficou na mente. Aí, quando a gente chegou aqui, também o Nacional estava interessado nele. Então, foi um casamento que não foi fácil tirar também lá do River. Foi, logicamente, conversando com eles. Mas saiu numa boa. O River, inclusive, as documentações veio junto com ele. Então, acho que a gente tem que fazer as coisas claras. E isso foi feito. Ele já está pronto para jogar e vai jogar. Certo. Professor, o Nacional vai para essa disputa da Série D com quatro goleiros. Qual é a ideia de levar essa quantidade elevada de goleiros? Não tem quatro goleiros. Por enquanto, tem três, porque tem um machucado. Ah, o que está machucado, mas ele participa do além do seu... Ele vem de contusão. E os jogadores que estão lá machucados, ele já voltou, tinha voltado, né? O nome dele é o... É o que, quando eu cheguei, ele estava jogando. Machucou. E nós temos três goleiros em condições, no momento. Tem um que está no departamento médico e o pessoal do departamento médico está recebendo um tratamento para, quando voltar, não precisar voltar mais para o departamento médico. Pode ser que não volte, como pode ser que volte. Professor, o Nacional faz a sua primeira partida fora, né? E o torcedor nacionalino, que é um torcedor exigente, ele pergunta qual será o esquema que o Nacional irá adotar nesse jogo fora de Manaus? Nós devemos... Se eu falar aqui, vai acontecer lá que nosso time não vai jogar. Se eu falar em esquema tático aqui, o cara lá vai ouvir, o amigo que está aqui na cidade vai ouvir e vai telefonar para a Manaus. Eu sempre trabalhei dessa maneira, desconfiando de todos os adversários. Então, na hora do jogo, lá depois do jogo, antes do jogo, pode ficar tranquilo que vocês vão ouvir de mim o esquema tático, logicamente, com um atacante, né? A resposta é essa, com um atacante a mais. Mas, com certeza, o Nacional chega aí com esse objetivo de subir para a Série C do Campeonato Brasileiro. Com toda hora, antes de falar qualquer coisa para os jogadores, para o grupo, eu estou colocando para eles. Mas, ó, é fundamental para a família de vocês esse campeonato. Fundamental. Se vocês quiserem uma família feliz, dê esse título a eles. É isso aí, da minha, do preparador, dos jogadores, da diretoria, de todo mundo. E o torcedor nosso, não adianta mandar o time para cima. Todos os times, toda a imprensa que manda os volantes chutar no gol, no final é 1x0, 2x0 para o adversário. Tá certo. Professor, eu queria muito agradecer a sua presença aqui. Obrigado. E desejar boa sorte no domingo, no jogo fora de casa, tá certo? É legal. Obrigado pela oportunidade. É, professor, muito obrigado. E, com certeza, todos nós estaremos aí na torcida pelo Nacional, um dos representantes do futebol amazonense. Lembrando que o Princesa do Solimões também estreia no domingo lá em Manacapuru. E, com certeza, ficaremos aí na torcida pelo futebol amazonense. É, eu sei disso. Porque vocês estão sempre lá com a gente, estão procurando toda hora lá as notícias. Isso é muito importante para dar movimentação, dar moral para os nossos jogadores. Pode invadir lá e, se a gente puder dar entrevista parando o treino, a gente vai fazer isso. Porque está sendo muito legal com os jogadores lá. Tá certo, professor. Muito obrigado. Olha, o pódio vai ficando por aqui. Na sequência, continue por agora. A gente fica por aqui. Beleza, são 11 horas e 41 minutos. Você que acompanhou o pódio com muito esporte aqui pelo nosso programa agora, né? Ao vivo aqui pela TV em tempo. Lembrando que o pódio volta na segunda-feira, trazendo aí a rodada do futebol do final de semana e outros esportes também que são apresentados pelo nosso grande amigo Fadu e convidado. Sempre tem um bom convidado aqui no programa. Vamos lá. São 11 horas e 41 minutos. 11 horas e 41 minutos. Liga e participe pelo 991-537-959. Olha aqui, o bolo da vovó Tereza sozinho. O bolo pudim aqui da vovó Tereza. Deixa eu pegar aqui embaixo aqui o papelzinho aqui com o nome aqui do bolo da vovó Tereza. Como é que é lá o seu Salustiano? Alô, seu Salustiano! Seu Salustiano! Nosso muito obrigado pela sua participação e todos, a participação de todos aí da sua equipe e do bolo da vovó Tereza. Para você de casa pode participar através dos nossos telefones. está aí no vídeo aí, ó, 3307-3951 ou 3307-3952. Não perca tempo, anote um numerozinho aí para ficar ligado, para você ligar e participar do nosso agora premiado. Como é que é, Ivan? Ah tá, Ingrid Formoso, uma das nossas produtoras aí, que está aí pronta para atender a sua ligação, né? Você que está acompanhando o nosso programa, ligue aí para a Ingrid Formoso para ela anotar o seu nome. Daqui a pouco nós vamos ligar aí para a sua casa, tá bom? Então, agora acompanha aí uma dica da Márcia. Tá perdendo o sono, né? Tá perdendo o sono por causa daquelas entradinhas que estão aparecendo aqui no cantinho da cabeça, aqui na testa. Calma que eu tenho uma solução para você. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece hoje mesmo a tomar Imekap Hair. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Os meus cabelos estavam caindo bastante, eu penteava, saia tufos de cabelo. Foi quando eu fui ao salão de beleza e me indicaram Imekap Hair. Eu comecei a tomar as cápsulas e o meu cabelo melhorou bastante, assim, parou de cair, ficou mais vistoso, mais brilhante. E assim, eu estou muito feliz com o resultado, muito mesmo. Viu só? Imekap Hair funciona mesmo. Com apenas uma cápsula ao dia de Imekap Hair, seus cabelos vão ficar fortes, brilhosos. E agora, se você sofre com queda de cabelo em excesso, eu te recomendo Imekap Hair Queda Intensa. Imekap Hair Queda Intensa é uma combinação de cápsulas, shampoo, esse aqui, e a loção, que faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas, mesmo nos casos mais graves. Estudos clínicos comprovaram a eficácia de Imekap Hair Queda Intensa em 83% dos casos. A linha Imekap Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Forma Bem. Agora, se me oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Walter, é contigo. Valeu, Marcelo. É uma dica da massa para você, de saúde, dica aqui do nosso Boda Valterias, do nosso agora premiado de hoje, para você participar, hein? São 11 horas e 44 minutinhos. Você que acompanha aqui ao vivo pela TV em Tempo, o programa da comunidade. Hoje, ó, temos aí os nossos telefones, 991-537-959 é o número do nosso WhatsApp, para você entrar em contato, mandar as suas sugestões, as suas denúncias, né? Você pode participar também através do nosso WhatsApp, o nosso quadro, olha quem veio para o almoço, né? Aquele quadro que eu vou aí até na sua casa, contar um pouco da sua história e comer. Comer, que é a melhor parte desse quadro aí. A massa fica se remoendo, querendo participar, mas ela fica de fora porque ela está de regime, é uma mulher elegante, não pode participar. Mas a gente vai abrir uma exceção e ela vai participar sim. Você que está em casa acompanhando, ela vai sim participar, ela pode estar aí na sua casa, também participando. Entra aí em contato com a gente, 991-537-959. 11 horas e 45 minutos, um bom dia. A gente vai para... Vamos para um rápido intervalo? Ou não? Vamos para um foto do WhatsApp? Não? Daqui a pouco a gente volta.